Música Meu nome é Dalila, nós estaremos trabalhando a disciplina de língua portuguesa 3, com o tema de sintaxe, praticamente em toda disciplina, e a sintaxe se constitui da organização da frase, da oração, nos seus elementos de concordância, nos seus elementos de regência, na harmonia da frase com relação ao padrão que é estabelecido para o uso da língua. Então, nós começaremos por esse tema aqui. A transitividade verbal vai dar um norte para a gente trabalhar a sintaxe na parte da estruturação da oração com relação a sujeito predicado, os complementos verbais, os complementos nominais. Então, ela é bastante importante para esse aspecto. É importante que vocês entendam, que vocês aprofundem, estudem o que vocês precisarem. Na oportunidade em que a gente estiver juntos, qualquer dúvida a gente vai discutir e vai ajudar vocês a esclarecerem. Então, vamos olhar para essas frases aqui no quadro. Uma notinha de introdução, é sempre importante a gente pensar quem é que é o centro de toda a estrutura. Ao redor de quem os outros elementos vão estar alinhados. Então, o centro sempre vai ser o verbo. E por isso nós estamos começando, iniciando e fazendo essa primeira aula aqui da transitividade verbal, porque é muito importante que vocês vejam a relação que ele vai estabelecer com os outros elementos, com os outros termos da sintaxe. Então, nós temos a primeira oração aqui. Os turistas viajaram. Nós temos um sujeito e nós temos um verbo que constitui o predicado. Então, esse verbo é o que nos interessa. Então, esse verbo é um verbo completo. Eu posso acrescentar algumas coisas que normalmente se acrescentam em uma estrutura como essa, em uma oração como essa, mas esses elementos estarão simplesmente modificando o verbo. O núcleo dessa oração estão aí, os dois núcleos. O núcleo sujeito e o núcleo predicado. E o verbo é um verbo de sentido completo. Diferente da segunda oração, os turistas planejaram sua viagem. Então, nós temos novamente aí o sujeito, os turistas, o verbo e alguma complementação para esse verbo, porque nessa estrutura vocês podem observar que se faltar sua viagem, que é o complemento verbal ali, esse verbo vai estar pedindo alguma coisa. Os turistas planejaram. Eles planejaram alguma coisa, então, que está ali sendo especificada pelas duas expressões sua viagem. Então, esses dois verbos já são diferentes na transitividade. O primeiro verbo é um verbo de sentido completo, ele é denominado como verbo intransitivo. O segundo verbo é um verbo transitivo, exatamente porque ele precisa de um complemento em estruturas desse tipo, desse nível. Então, esse complemento que virá para complementar o verbo, ele vai ser sempre usado sem a preposição. Não há preposição para esse tipo de complemento, porque esse verbo é um verbo transitivo direto. A ligação que se faz do complemento com ele é direta. Então, vejamos a terceira oração. Eles gostaram muito da viagem? É uma expressão que a semelhança da segunda também vai ter um verbo que não se bastaria por si mesmo nessa estrutura. Eu não poderia dizer simplesmente eles gostaram. Qualquer pessoa iria perguntar, isso é incompleto, eles gostaram de quê? Então, essa estrutura com esse verbo gostar, ela está mostrando que esse verbo, praticamente na sua totalidade, ele vai exigir a preposição de. E está ali junto da palavra viagem. Da viagem. Eles gostaram da viagem. Portanto, esse verbo diferencia também do segundo, além do primeiro, porque ele é um verbo que exige um complemento regido de uma preposição. Ele não poderia ser completado sem a preposição de. Então, esses são três verbos que estão dentro de um grupo de verbos que indicam ação ou fenômeno. Nós não podemos fixar o verbo como se ele simplesmente designasse ação, porque nós teríamos alguns verbos que ficariam fora desse enquadramento. Mas vejam como a última estrutura, todos ficaram felizes, não dá para enquadrar junto com esses três primeiros verbos. Nem com viajar, nem com planejar e nem com gostar. Porque ele é um verbo que indica uma relação de estado. Então, ele é um verbo que, diferentemente dos três primeiros, que são verbos transitivos e intransitivos, o primeiro, esse quarto aqui vai ser, então, um verbo de ligação. Por quê? Porque ele está estabelecendo uma relação entre o estado, felizes e o sujeito. Diferentemente dos primeiros que indicam efetivamente uma ação. Só que os verbos transitivos e intransitivos não se fecham nessa classificação apenas, mas sim como ação, fenômenos e outras relações também. Então, aqui nós temos uma introdução para o nosso tema de transitividade verbal. Eu vou passar um esquema agora, nós vamos analisar um esquema com exemplos, com outros exemplos dessas ocorrências. Então, esse esquema pode ajudar vocês a entenderem e a gravarem, talvez melhor, o que a gente está apresentando para vocês. Então, há algumas denominações que simplificam, algumas formas de abreviação que simplificam a classificação. Então, vamos pensar o que seria um verbo intransitivo. Eu coloquei um símbolo aqui dizendo que é nulo, que não há complementação. Então, o verbo intransitivo é um verbo completo no seu sentido de clareza e de uma relação de uniformidade da estrutura. Por exemplo, eu digo o verbo chegar. Eu entro aqui na sala e digo para vocês, cheguei. Não há necessidade de uma complementação para esse verbo na maioria das estruturas. Eu posso dizer que eu cheguei de longe, eu posso dizer que eu cheguei cansada, mas isso não está complementando o verbo no seu sentido. Então, o verbo intransitivo é um verbo completo na sua significação. Ele pode ser acompanhado de adjuntos adverbiais, de qualquer circunstância, mas eles não precisam necessariamente de um complemento. Então, nós temos como exemplo o verbo brincar, que pode ser transitivo e pode ser intransitivo, mas neste exemplo aqui ele vai ser intransitivo. Eles brincam. A significação, o sentido do verbo está completo. Mas eu poderia dizer do que eles brincam, eu poderia dizer com o que eles brincam, se eles brincam felizes, se eles brincam muito, mas nada estaria interferindo na significação do verbo. Então, todo verbo intransitivo é um verbo que pode ser usado sem um complemento. Depois nós temos os verbos transitivos, que são verbos que são característicos por exigirem um complemento na maioria das situações. muitas vezes eles têm uma dupla possibilidade, como o verbo estudar, por exemplo, que ele pode ser usado como intransitivo, que ele pode ser usado como transitivo, dependendo do contexto em que possa se usar. Não é a característica de um verbo especificamente, mas é a característica da oração em que ele se insere. Então, esses verbos transitivos, eles podem se classificar em três grupos. Um grupo em que o verbo é transitivo, precisando de complemento, então, e ele vai ter um complemento sem a ligação da preposição, isto é, esse elemento vai constituir um objeto direto para esse verbo. Então, vamos ver um exemplo aqui. As crianças comem, que também pode ser um verbo intransitivo, eu posso dizer comi bem, mas as crianças comem doces. Então, qual é o meu elemento aqui de complementação desse verbo? A palavra doces está fazendo esse sentido de complementação. E ele pode vir acompanhado de muitos doces, poucos doces, dois doces, ou artigo, os doces. Isso não modifica a natureza do verbo, porque ele está vindo, está sendo complementado por uma palavra, por uma expressão, sem o auxílio de preposição. Por isso, objeto direto. Por isso, transitivo direto. Já os verbos transitivos indiretos, verbos incompletos, portanto, precisando de complementos, eles vão ser indiretamente ligados ao verbo, esses complementos serão indiretamente ligados ao verbo, por meio de uma preposição. Então, eu tenho, por exemplo, já usei o verbo gostar na primeira exemplificação, eu vou colocar o verbo assistir aqui. Nós assistimos a um bom filme. O que tem de diferença nessa estrutura da primeira ali, como transitivo direto, o verbo comer? Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, um bom filme, que é o meu objeto direto, está sendo ligado ao verbo assistir por meio dessa ponte aqui, que é a preposição. Preposição A, preposição D, preposição com, qualquer uma das preposições que faça essa ponte para ligar o objeto, o complemento verbal ao verbo, é a marca do objeto indireto. E nós temos o terceiro grupo de verbos transitivos que podem precisar, podem ter na estrutura os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, estes verbos são mais ou menos particulares, como, por exemplo, o verbo dar. O instrutor deu suco às crianças. O verbo dar é um verbo particular, porque ele vai precisar, em geral, de dois complementos que podem estar desdobrados ou podem estar representados por pronomes. O instrutor deu, o verbo, então, é um verbo transitivo direto e indireto, porque eu tenho um complemento sem o auxílio da preposição. Deu o quê? E um complemento com o auxílio da preposição que está aqui dentro desse A, marcado com o acento de crase. Deu a quem? Às crianças. Então, essa é a característica do verbo transitivo direto e indireto ou, muitas vezes, tratado como um verbo bitransitivo, porque ele comporta as duas complementações. E, por último, nós temos aqui um outro tipo de verbo que não se assemelha a estes, porque ele não trabalha com ação, ele trabalha com o estado. Os verbos de ligação que se caracterizam sempre por essa necessidade de um estado que a gente identifica na sintaxe como predicativo e, em geral, quando eu tenho só o verbo de ligação, então eu tenho um predicativo do sujeito. todos estavam satisfeitos. Esse verbo não indica ação e ele é um verbo que está funcionando na estrutura apenas para ligar o sujeito ao estado desse sujeito. O predicativo do sujeito ligado ao sujeito na estrutura. Então, se eu tirar esse verbo daqui, eu entendo a mensagem da estrutura, porque a mensagem da estrutura é dizer que todos têm essa característica de satisfação, de satisfeito. Então, se eu disser todos satisfeitos, as pessoas vão entender. E eu sempre costumo dizer que estruturas formadas pelo verbo de ligação são as estruturas que os imigrantes, quando estão iniciando o estudo da língua, eles têm por hábito usar bastante porque não precisam do verbo. As pessoas dizem que na nossa língua o que causa bastante dificuldade é o verbo pela forma de flexão dele. Então, eles diriam todos satisfeitos e a gente entenderia o que eles estão dizendo. Então, essa é uma característica particular desse verbo, desse tipo de verbo aqui e principalmente eu acho que é importante que vocês guardem essa relação aqui. Um verbo de ligação vai sempre ter um estado que na sintaxe é designado como predicativo do sujeito. O que ficaria interessante a gente pensar aqui para ajudar vocês a não confundirem e fazerem a identificação clara do objeto direto com o objeto indireto? Eu costumo dar, geralmente em sala de aula, uma muletinha para os alunos usarem. que é sempre fazer a pergunta depois do verbo. O que para coisas e quem para pessoas? Se eu tivesse que encontrar aqui Maria, eu perguntaria, perguntaria, eu usaria, né? Encontrei Maria hoje de manhã. Encontrei quem? Então, seria a minha pergunta para a pessoa e para coisas em geral, como doces, o que? Mas a característica é essa, gente, a recomendação é essa. É sempre depois do verbo. Nunca em qualquer lugar. É sempre depois dele. Então, comem o que ou encontram quem sem a necessidade de uma preposição. por isso, eu posso caracterizar isso aqui como objeto direto e este verbo como um verbo transitivo direto. Nós assistimos a um bom filme. Qual seria a diferença nas perguntas que eu teria aqui para o objeto indireto? A única diferença seria acrescentar uma preposição às perguntas e que poderiam ser a preposição a, a preposição de, a preposição com, que são as que mais aparecem. Por exemplo, aqui, nós assistimos a que. Então, a pergunta, a mesma pergunta que eu tinha lá em cima com o artigo, eu tenho aqui embaixo com uma preposição. A que ou a quem se fosse pessoa. Para este grupo de verbos aqui, nós temos que fazer as duas perguntas, mas as duas perguntas devem ser feitas ao verbo. Então, deu o quê? Eu achei o primeiro complemento direto para o verbo transitivo direto e indireto porque eu preciso fazer a outra pergunta. Então, ele deu a quem agora? Então, eu completei o ciclo dele aqui por ele ser bitransitivo. Então, ele deu o suco, o instrutor deu o quê? O suco, e deu a quem? As crianças. Então, aquele lá vai ser o meu objeto direto, o suco, e aqui vai ser o meu objeto indireto. Há um bom filme, vai ser o objeto indireto. já para o verbo de ligação, eu não vou fazer pergunta. Eu encontrei um verbo que está funcionando, ligando uma qualidade ao sujeito, eu não faço nenhuma pergunta porque eu sei que a função deste termo aqui vai ser a de predicativo do sujeito, que é o único elemento a quem ele está se referindo aqui. quando eu quero ajudar os alunos a fixarem, o que eu digo para eles a respeito disso aqui? Por que isso aqui agora vai se chamar de predicativo? Parece que não tem nenhuma relação lá. Vocês sabem o que é predicativo? Predicado. É o predicado que a gente mais usa. Predicado é uma qualidade. Quando vocês pensam em uma pessoa que tem muitos predicados, o que é isso? São qualidades, são habilidades que ela tem. Então é esse caso aqui. O termo é um adjetivo. O termo é um qualificativo. Então é isso que o predicativo significa para o verbo de ligação. Espero que vocês tenham entendido. A gente tem um assunto que está ligado diretamente a este aqui que é a religência verbal. Que é um outro assunto extremamente importante para ser trabalhado, para ser estudado com bastante afinco porque a sintaxe vai depender disso e não apenas para o curso de vocês, para a graduação, mas porque a língua é onde ela enterra. São dois aspectos onde a língua enterra. É a sintaxe, especificamente, da concordância e da regência. E são os assuntos que mais pegam a gente porque tem bastante coisa para estudar. Então eu espero que vocês aprofundem esse assunto. Vocês têm material, vocês têm vídeos sugeridos para vocês estudarem. para vocês aprofundarem os conhecimentos de vocês. Então façam isso. Não deixem de aprofundar porque não resolve uma explicação simplesmente. Mais exercícios, mais algumas outras explicações que vocês encontram, especialmente nos vídeos, irão ser de grande ajuda para vocês. Bom estudo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!